Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, pera, então, hoje a gente vai estar aqui no jogo do assassino de novo, né, gente, não se preocupe se eu estiver com meia fraca, é porque eu acordei, quando eu acordo eu estou meia fraca, é porque eu não como quando eu acordo, mas minha voz chega, minha voz sempre chega e me dá comida, né. Eu mesmo na cama deitada, gente, teve um dia que eu estava dormindo, gente, aí meu voz, olha o calor, olha o feijão, eu acordei igual o flash, eu vou, eu vou, eu vou, sabe, é a coisa mais rápida. Ah, meu, vai morrer. Minha raiva é tanta, eu vou, o assassino que não vai morrer, vai morrer, né, é, muda a sair daqui. A mãe fala quieta, porque chega é papagaio. Chega papagaio, se você vai... Izo, 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 vai xerife, vai xerife! Izo, 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 Izo... Izo, Izo, Izo... Dá um tiro nesse babaca! Izo, Izo, Izo... Morreu. É, a gente felizmente morreu, né? Gente, foi Deus, nunca foi só isso Foi Deus Eu dei um de esca Tem um radar em mim, né? Porque a gente tem um roninho na radar Viu? Só tem uns aí Zai, tal, moço Tal, tal, moço Tchau Sono Gente, meu primeiro Me tem mais like que eu passei nisso É, eu amo vocês É, esse foi o vídeo que eu tive mais likes Será que o meu irmão deixa o Isaac entrar? Porque ele sempre deixa os likes nos meus irmãos Coisa de irmão, né? Mas eu do caso Eu do caso zapo nele Que ele nem chega nem perto de eu Falando muita propaganda Propaganda só É, eu lhe digo Eu ouarei Se que ele Cabe-se Que ele Cabe-se Era Foi Evangelista Cl Theatre Quem tem como hill Gamha Esse caso Meu acquiring Onun Meu Chocolate Obtimientos Falando Marque prepri aoố O que é isso? O que é isso? Olha só aqui Um... 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 Ameu! Um... 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 E... Um... 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 Meu chato, velho Dá uma raiva Dizendo o meu rito Lázaro Colocando Colocando Há uma boba Eu vou tentar pegar o azul no azul, parece que você pode fazer o azul. Eu quero dizer, se a primeira não funcionasse, por que você fazer três mais? Mas, sim, ele matou. Como fazer um coração assim? Tá vendo? Esse é o meu prendesco. Vou despistar o peito. Gente, agora eu passei na minhas próprias coxinhas e a Vitoria, né? Eu não sou brava, mas nas minhas coxinhas. Eu sou, sou, sou. Ah! 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 O que é isso? 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 Então esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Esse foi o vídeo Tchau Antes que eu tenha um ataque de raio